Uma musiquinha pra machucar os braços É, você foi embora Não entendi bem na hora Me vi sozinho agora Eu vou ter saudades de rosto Juntos por todo esse tempo Às vezes eu me lamento Eu fui feliz Do seu lado Eu vou ter saudade Que você é De madrugada na cama Vejo que não adianta Querer esquecer quem se ama Eu vou ter saudades de você Eu sei Eu sei Eu sei Eu vou ter saudades de você Eu sei Eu vou ter saudades de você Eu vou ter saudades de você